Em 5 segundos, rotativa sonora. A partir de agora entra no ar, o mais completo informativo de Jabuticabau em região. Rotativa sonora. Os principais fatos e acontecimentos. Prestação de serviço, espaço aberto para a comunidade, informação local e regional e um completo noticiário policial. Você confere agora em rotativa sonora. Secretaria de Saúde realiza no dia 31 de maio audiência pública. A informação é que hoje termina a vacinação contra a gripe, mas devido a falta de presença foi prorrogado. Inscrições para novos conselheiros do CEPREM terminam hoje sexta-feira. Distrito Industrial. Saege instala bomba e Poço Artesiano fica próximo de conclusão. Prefeito José Carlos Ori realiza audiência pública no Paço Municipal. Programa Cartão Reforma vai atender família de baixa renda em nossa região. Estupros registrados em Ribeirão Preto em 2007 já chegam a 41. Em bola no barbante, Grêmio e Botafogo estão na próxima fase da Copa Libertadores. No Campeonato Brasileiro, Palmeiras e São Paulo se preparam para Clássico Paulista. Agora, 11 horas e 5 minutos. No início de rotativa. Rotativa. Rotativa Sonora, o maior e melhor noticiário de Jabuticabau e região. O oferecimento. Sistema Prever, com você em todos os momentos de sua vida. Rotativa Sonora, porque informação de verdade só aqui na Vida Nova. Liderança absoluta em jornalismo. Rotativa Sonora, o maior e melhor noticiário de Jabuticabau e região. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que Nossa Senhora do Carmo nos revista com escapulário e nos cubra com seu manto sagrado. Bom dia, no ar, rotativa Sonora. Hoje é sexta-feira, 26 de maio de 2017. Apresentação, Matheus Alexandre, Geisa Carla e César Tomé. Participação especial dos jornalistas Isilda Reis e Rogério Constantino. Agora, exatamente 11 horas e 6 minutos. Vamos à previsão do tempo. E agora, o tempo e a temperatura. A sexta-feira, na região sudeste, vai ser de tempo parcialmente nublado. Névoa seca à tarde em São Paulo. Os termômetros da região oscilam de 7 a 35 graus. Em Belo Horizonte, a temperatura mínima será de 14 graus e a máxima 27. Em Vitória, a mínima vai ser de 13 graus e a máxima 28. Em São Paulo, os termômetros variam entre 17 e 28 graus. E no Rio de Janeiro, a máxima vai ser de 31 graus. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Juliana Gonçalves, O Tempo e a Temperatura. 11 horas e 7 minutos. Está acontecendo a festa de maio no Salão de Festa da Igreja Nossa Senhora Aparecida. Padre Paulo Gonçalves faz o convite. Bom dia a todos os queridos ouvintes da Rádio Vida Nova. Estou aqui para convidar todos vocês para participar amanhã da nossa festa de maio. O Salão de Festas da Paróquia Nossa Senhora Aparecida. O primeiro dia foi sábado passado e hoje é o segundo e último dia já. Então venha com a sua família prestigiar a nossa festa. Nós temos porções, churrasco, o frango assado, o pastel, refrigerante, doces. Então venha e colabore para o termo da nossa igreja matriz, da torre e a reforma externa. Nesse jubileu dos 300 anos de bênçãos, que Nossa Senhora abençoe você e a sua família. Então, próximo sábado, a partir das 20 horas, festa de maio, lá no Salão de Festas da Igreja Nossa Senhora Aparecida. 11 horas e 8 minutos. Amiga Geisa Carla, querido rádio ouvinte, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Vida Nova, o nosso amigo José Carlos Fernandes, que hoje vem, o Turbina, que hoje vem bater um papo conosco. Ele que está aí, né, trabalhando na conscientização da população sobre uma cobrança que foi feita pela CPFL em relação à ICMS. É isso, Turbina, bom dia. É isso, César. Agradeço a você o convite e cumprimento a todos os ouvintes da Rádio Vida Nova. E a título até de utilidade pública, César, eu acho que eu tive a vontade e o interesse de me aprofundar nesse texto e descobrir os motivos para poder esclarecer o que a nossa população quer entender o que está acontecendo com a CPFL através da cobrança do ICMS. Muito bem. Ô, Turbina, explica um pouquinho para os nossos ouvintes o que foi cobrado, né, e quais são os caminhos que ela tem que tomar agora, ou seja, o nosso ouvinte tem que tomar, porque todos que residem em uma casa ou que tem uma conta de força vão ter direito a entrar na justiça, é isso que é duro, né, tem que entrar na justiça para poder adquirir os seus direitos, é isso? Exatamente, César. O que nós descobrimos, que o fornecimento da energia elétrica para cada consumidor, cada um tem a sua fonte de fornecimento. E dependendo da distância que o fornecedor está do consumidor, essa porcentagem da cobrança do ICMS pode ser variada, até 35%. Portanto, os cálculos que foram feitos e através do Tribunal de Justiça de São Paulo, incluindo esses valores para uma retrocidade há de cinco anos atrás, nós podemos fazer o ingresso em uma ação na justiça buscando o ressarcimento desses valores pagos indevidamente através do ICMS e também já fazer a prevenção de consumo desnecessário das contas futuras, né, então todos aqueles consumidores, seja pessoa física, pessoa jurídica, rural, inclusive, do Estado de São Paulo e do Brasil inteiro, tem o direito de fazer esse questionamento na justiça e buscar a sua restituição, que hoje já tem jurisprudência, não é? E também é feito através de liminares concedidos através dos tribunais de justiça, dando o direito da devolução em espécie, inclusive depósito em conta corrente, não é? E também fazer com que as contas futuras sejam menores através de um cálculo correto, a partir do ICMS correto. Então, Torbina, concluindo, qualquer cidadão que tenha aí um medidor de energia, ele tem direito e tem, lógico, procurar aí um advogado da sua confiança, porque isso aí é somente impetrando uma ação na justiça, né, Torbina? Exatamente, César, e todos os consumidores têm conhecimento sobre advogados, né, talvez advogados de família, advogados conhecidos, parentes, amigos, e deve ser feito através disso. Orientamos, então, que toda conta acima de R$ 80,00 por mês, que você deve ter uma atenção melhor, que compensa fazer para quem gasta acima de R$ 80,00 mensais, César. Ô, Torbina, e qual o tempo para trás disso aí? Cinco anos? É, nós temos, o estudo mostra que é muito mais, é quase 12 anos de cobrança, mas a lei permite somente a retroação de cinco anos. Então, tem que ser baseado em cinco anos, mas mesmo assim, os cálculos compensam, tá? Então, a gente sabe que o entendimento da justiça é de eliminar, e a partir da próxima conta já vem o cálculo correto. Aí é somente esperar os cálculos dos valores a serem devolvidos dos cinco anos, César. Eu acredito que a minha indignação deva ser a sua e de muitos que estão nos ouvindo, né? Precisar fazer isso, né? É, precisar entrar na justiça para ter um salvaguarda, um direito seu. É um absurdo, né? É, eu até questionei isso numa conversa mais fechada sobre isso, e foi falado o seguinte, o governo tem consciência que deve, não tem condições de pagar todos os valores de uma vez só, e orienta, aqueles que entrarem na justiça vão ter o direito a resguardar. resguardados. Ô, gente, vem a palavra na ponta da boca, mas a responsabilidade não deixa eu dizer. É verdade, isso mesmo. Mas, enfim. César, eu estou me colocando à disposição. As pessoas que às vezes tenham dúvidas, tiver interesse em saber mais sobre isso, eu estou à disposição, pode só me ligar, me procurar, a gente conversa sobre isso, mesmo porque a gente já está mais enfincado nesse assunto aí, tá? Exatamente. Então, vamos só deixar o nosso ouvinte muito bem ciente. Primeiro, você tem direito, acima de R$ 80,00 é o seu consumo, o seu gasto, você tem direito. Procure um advogado da sua confiança. Exatamente. Eu até procurei alguns profissionais, mas aí tem aquela coisa da ética, e não sei o que, gente, isso aqui é utilidade pública. Não, tá, mas eu até entendo, César, porque na justiça, inclusive a formação jurídica de um advogado, ele não pode fazer propaganda em rádio, jornal, televisão... Mas não é nem propaganda, gente, isso é utilidade pública. Mas é por isso mesmo que eu ouvi essa conversa outro dia, então eu procurei saber mais para vir aqui intermediar esse assunto. Mas é bom, a sua presença aqui é boa e lucida, traz informação ao nosso ouvinte. Ô, Turbino, eu quero te agradecer a sua disponibilidade, eu sei do seu compromisso hoje, principalmente você está se colocando sempre à disposição, um grande parceiro da Rádio Vida Nova. A gente te agradece, porque realmente é utilidade pública, porque muitos compromissos e taxas vão sendo criados, e alguns necessários, outros não, e a gente tem que pagar. Nesse caso, tem direito, procure os seus direitos. Sem dúvida alguma. E a gente se coloca à disposição aí de toda a população, quiserem saber mais os detalhes, né, a gente só vai ir para poder falar, explicar um pouquinho mais. Muito bem, falamos aí com José Carlos Fernandes, o Turbina, trazendo aí uma utilidade pública. Você tem aí o seu consumo, paga acima de R$ 80,00 de conta de força, você tem dinheiro a receber. Procure um advogado ou o próprio Turbina aí, para você ter maiores informações. Bom, hoje a nossa convidada, só para dar o bom dia para ela já, é sempre muito bem-vinda aqui nos 1210 da Rádio Vida Nova. Doutora Andréia, bom dia, seja sempre muito bem-vinda. Bom dia, César, bom dia, Geisa, Matheus, Turbina, que está aqui com a gente. E bom dia especial também aos ouvintes da Rádio Vida Nova. Já fazia um tempinho, né, César, que eu não aparecia, apareci de novo. Com certeza, mas a gente sabe das suas, os seus compromissos, as suas brilhantes tarefas que você faz aí, não só na parte de trabalho profissional, mas também como no social. Nós vamos para um rápido intervalo e vamos voltar aqui rapidinho, já com a nossa convidada, a doutora Andréia, e também falando aí com o Silvano Pedro, com o Ricardo, eles foram a Brasília, né, estão cheirando gás lacrimogênio ainda. Mas nós vamos falar isso na volta. Na volta a gente vai bater um papo aí, muito legal com o pessoal do Sindicato da Alimentação. É rapidinho, é praibola. Você está acompanhando Rotativa Sonora. 24 horas com você 1210 quilo réps Rádio Vida Nova Pai? Sim? Teu churrasco tá um sucesso. Valeu, filhão. Açougue pra mim tem que ter garantia Sava em Água. Carnes macias, fatiadas do meu jeito. Atendimento, qualidade e muito preço baixo. Eu não abro maldício. Cervejas com o Albrama retornável 300ml, 1,59, coxas e sobrecoxas de frango congeladas o quilo, 4,90, molho de tomate quero, tradicional sachê, 340 gramas, 89 centavos. Sava em Água, tudo o que você precisa sem pagar nada mais por isso. A campanha de vacinação antirrábica em cães e gatos vai acontecer novamente sábado agora, dia 27 de maio em Jaboticabal. Para proteger, tem que vacinar. A vacina será realizada nos seguintes locais, das 8 às 17 horas, na Praça do Jabuca, no Nova Aparecida, Loja da Coplana, Emeb Paulo Freire, Siafes 3 e Centro, Praça Joaquim Batista, Praça do Residencial Jaboticabal, Emeb Afonso Todoro e Escola Professor Antônio José Pedroso. A vacinação é gratuita. Realização, vigilância de vetores e zoonoses e epidemiologia. Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Reprodução Animal da Unesp. Apoio, Prefeitura de Jaboticabal. Rádio Vida Nova Quanto vale a sua segurança? Há 18 anos no mercado, a Estil Equipamentos realiza a venda e manutenção de extintores de incêndio, sinalização de emergência, alarme de incêndio, dentre outros materiais de segurança contra incêndio. Garanta a segurança de seu negócio. Confia em quem há mais de 18 anos está presente em Jaboticabal. Garanta qualidade e eficácia em seus equipamentos. Estil Equipamentos, Rua Sebastião Pedrinho 91, Jardim Botânico, Fone 16 3203 1437. Acesse o novo site da Estil Equipamentos, www.estilequipamentos.com.br Olha, estou precisando anunciar a minha empresa. Você tem alguma ideia? Sim, eu também tive o mesmo problema, mas foi na Rádio Vida Nova que encontrei a solução. Fizeram o meu anúncio e toda a cidade escutou. Anuncia aqui, Departamento Comercial 3202 3600. A Rádio Vida Nova mostra a fórmula do sucesso. Rádio Vida Nova, todo dia, o dia todo com você. Rádio Vida Nova AM Voltamos a apresentar Rotativa Sonora 11 horas e 20 minutos. Estamos recebendo aqui nos estúdios 2 da Rádio Vida Nova, ao vivo, o presidente do Sindicato da Alimentação, Silvano Pedro, e também o Ricardo, que é secretário-geral. Na saída do intervalo, eu disse o seguinte, pela liberdade e pelo conhecimento que eu tenho com esses dois aqui, porque toda mudança, aquelas pessoas que só fazem o trabalho em função do que recebem, elas não têm o comprometimento com os seus associados. O Sindicato da Alimentação, quem está dizendo sou eu, trabalham e trabalham muito. E a gente sabe do trabalho que eles fazem frente aos seus associados. Estiveram em Brasília, na manifestação, eu sou totalmente a favor de cumprimento da Constituição. A greve é legal. Agora, o que não é legal é aquela infiltração, né, sempre de meia dúzia de bandidos, que tumultuaram os dois lados da situação. Primeiro lugar, bom dia, Silvano, bom dia, Ricardo. Como é que vocês viram primeiro aquela situação? E depois, acabaram estragando uma manifestação democrática, bonita, né, que vocês se organizaram para buscar e defender o seu ponto de vista, os seus direitos, mas, infelizmente, isso tem acontecido. E o que é pior, o setor de inteligência não tem conseguido identificar e prender, né, essa meia dúzia que em todo lugar que acontece uma manifestação democrática legítima, eles estão lá para tumultuar. Bom dia, meninos. Bom dia, César. Bom dia, ouvintes da Rádio Vida Nova. Das suas palavras, eu faço as minhas palavras também sobre a sua pessoa. Desejo a você um... que você tenha tudo de bom, tá? E agradecer pelo espaço que você tem aberto aí para a classe trabalhadora, em nome do Sindicato da Alimentação, representa aos trabalhadores de Abticabal, do Brasil inteiro, tá? Então, de coração mesmo, eu muito obrigado pelo espaço cedido a nós, tá? Nós é que agradecemos a presença de vocês. Ô, Silvano, a ida à Brasília é uma manifestação legítima, vou repetir aqui, legítima, democrática, mas, infelizmente, isso tem acontecido, aconteceu no passado, aconteceu agora em São Paulo, depois eu vou até fazer uma comparação ali da saída daquele pessoal ali da Cracolândia, que, o que que acontece, se infiltram sempre meia dúzia para tumultuar o processo. Mas como foi a saída e essa participação de vocês lá em Brasília? Bom dia, César, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vida Nova. Bem, César, eu acredito que foi um sucesso, o pessoal de Brasília não esperavam essa invasão que fizemos lá em Brasília para defender os trabalhadores. Mas, igual você disse, em todo o ramo da sociedade, no meio de dirigentes sindicais, vai existir isso, não tem jeito de você controlar esses black brothers aí que fizeram aquele, que era para a final toda lá em Brasília, nós fomos lá, democraticamente, protestar a nossa indignação, o que eles estão querendo fazer com o país, com os trabalhadores, com tudo isso. Veja bem, nós estivemos lá, eu estive conversando com os pessoal de Brasília lá, eles até parabenizaram nós, falaram, obrigado por vocês virem a Brasília, infelizmente nós não podemos sair com vocês nas ruas, porque senão nós temos medo de perder o serviço. Então, foi muito gratificante a nossa presença lá, e se precisar, se precisar, nós vamos de novo a Brasília, até que os deputados, os senadores, até o próprio governo tema, aprendam a respeitar o direito dos trabalhadores e de toda a sociedade. Por que que eles não colocam essa pauta para ser discutida por todos? Eles estão dizendo que todo mundo está de acordo, quem está de acordo são os deputados da base deles, e os senadores da base deles, e não a sociedade em si. Os trabalhadores querem essa abertura para ser discutida. Para você ver, os agentes penitenciários fizeram aquelas invasões, tomaram pancada, tomaram porrada, e o Rodrigo Maia, ele colocou duas vezes a pauta dos meninos, junto com a Polícia Federal e Militar, e depois foi retirado. Então, é uma indignação que estão fazendo com a população brasileira, e nós queremos que se resolva com urgência, porque os trabalhadores não podem ficar à mercê daqueles deputados e senadores que querem prejudicar todos os trabalhadores. O Ricardo e também Silvano, nós sabemos que toda vez que... Hoje nós vivemos num mundo globalizado. O nosso papel, enquanto imprensa, é sempre ouvir os dois lados e abrir o questionamento, porque o nosso maior interesse é o ouvinte que vai formar a opinião dele. Nós sabemos também, que, como você mesmo disse, e eu concordo, em todo lugar, na imprensa, na delegacia, no fórum, na sociedade, nós vamos encontrar pessoas abnegadas, de boa fé, pessoas que fazem jus, por merecer todo o nosso apoio. Mas a gente sabe também que em todas essas categorias, ou em toda a casa, já vou puxar para toda a casa, sempre nós vamos ter o problema também. Independente da questão, nós estamos aqui para falar a ida de vocês lá, muito importante essa participação democrática, mas também não é o momento de se abrir realmente a discussão e também trazer propostas. Nós vivemos hoje num mundo globalizado. Por exemplo, na reforma trabalhista, se fala da extinção da taxa obrigatória que os funcionários têm que pagar um dia para os sindicatos. Eu faço alguns comentários aqui. O sindicato, e vou repetir, não tenho medo de falar daquilo que eu penso. Vou repetir aqui, eu sei do trabalho que vocês fazem aqui no sindicato da alimentação. Não posso falar isso de todos, mas estou falando aqui, no caso, entrevistando vocês. Vocês acham, nesse caso específico, que vocês vão acabar perdendo algum tipo de receita para manter o trabalho para os trabalhadores? Por quê? Porque o verdadeiro sindicato, aquele que oferece, aquele que trabalha realmente, eu, se fosse fazer parte de um sindicato, eu gostaria muito e olharia pelo serviço que ele me presta. Vocês acreditam, especificamente, que é uma perda isso? Bom, César, eu acredito que vai ser uma perda e muito grande. Eu já estou em vice de aposentadoria, César, então, eu estava torcendo para essa proposta passar. Por quê? Porque ele vai ter que começar do zero, o trabalhador vai sentir na pele. Se com o sindicato é ruim, sem o sindicato é pior, César. A mídia escrita, não é em todas, mas a maioria delas, estão falando que nós estamos fazendo esse movimento todo por causa do imposto sindical. Nós, de Jabuticabal, do sindicato da alimentação de Jabuticabal, somos contra esse recolhimento do imposto sindical, essa cobrança dos trabalhadores. Por quê, César? Porque esse recolhimento alimenta muitos sindicatos pelegos. E não é só do lado dos trabalhadores, não, do lado patronal também. Veja bem, existem 11.500 sindicatos representantes dos trabalhadores e 6.400 representantes do patronal. Então, qual é a minha visão? Por que o governo não faz essa reforma trabalhista e mantém a CLT? Acaba com o imposto sindical e mantém a CLT e vamos fazer igual o modelo sindical francês, que é onde? Trabalhadores, nenhum é obrigado a se filiar ou a pagar sindicato. Em contrapartida, só vai participar do benefício do sindicato aqueles trabalhadores que pagaram o sindicato. Porque do jeito que é feita essa reforma, essa contribuição sindical obrigatória, eu acho que é uma ditadura sindical que impõe em cima dos trabalhadores. Então, eu acharia, tem que acabar mesmo com esse imposto sindical e deixar de alimentar esses sindicatos pelego que só ficam andando de carro novo, mamando o dinheiro dos trabalhadores e usando os trabalhadores como massa de manobra. E só vendo o lado do seu imbigo só, e os trabalhadores estão aí à mercê da sorte. É, e aí você frisou muito bem, né? Isso serve para os dois lados, tanto para o patronal como para o funcionário também, para o empregado, porque também tem o sindicato patronal, não sei se tem a obrigatoriedade do depósito, mas se receber alguma receita, o patronal também que sirva para os dois lados. Bom, vocês estiveram em Brasília, a manifestação foi demonstrada, isso, lógico, mexe com a Câmara dos Deputados, e quais as próximas ações que vocês pretendem fazer? César, deixa eu só fazer uma colocação a respeito de Brasília, tá? Lá, a gente fez um manifesto, foi um ato pacífico, ordeiro, tá? Como se diz, você mesmo diz, alguns infiltrados que a gente não sabe de onde que vêm essas pessoas, tá? Elas vêm para arrebentar, ela vêm para arregaçar. Lá a gente teve várias categorias, polícia civil, polícia carcerária, professores, trabalhadores rurais, trabalhadores metalúrgicos, químicos, foi em massa, e foi uma manifestação, cara, que deixou todos nós de queixo caído, até o momento que a gente estava fazendo caminhada. O que pegou foi na hora que a gente estava em frente aos ministérios, que aí eu não sei de onde que apareceram aqueles caras, cara. Muitos dizem que eles são pagos, mas eu acho que eles não são pagos, são caras que adoram fazer aquilo, entendeu? Eles têm o prazer, parece que é uma coisa, não generalizando, é igual você pegar um pichador, pichador, ele vive de pichar, cara, se você falar não é para pichar, ele vai e picha. Esses caras mascarados é a mesma coisa, eles chegam assim, eles não querem nem saber, o negócio deles é confrontar a polícia, ir para cima, e dane-se quem está entre eles, não quer saber se é pai de família, se é trabalhador, ou o que seja, qualquer manifestação que tiver, os caras vão se infiltrar e vão para cima, e depois quem vai pagar o pago? É quem estiver organizando, é o que está acontecendo, agora o Temer quer processar as centrais, ele tem que pegar do início, não do final, porque no final o que acontece é isso, infelizmente. Eu, na minha opinião, pelo que eu vi lá, a polícia de Brasília estava muito desguarnecida, eu acho que eles não esperavam os comentários da TV que tinha 35 mil pessoas, e eu te falo que não tinha, pelo levantamento da nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores da Alimentação do Brasil, que o nosso presidente é o Arthur Camargo, estimularam lá, que tinha por baixo lá 150 mil pessoas, no entanto, que a polícia não aguentou, precisou chamar a Força Nacional, entendeu? As Forças Armadas. Então, quer dizer, para nós foi um marco tirando aquela bagunça que teve lá, porque nós, do Sindicato da Alimentação, e todos os sindicatos que estavam lá, era contra isso, a gente foi lá pacificamente, somos trabalhadores, muita gente fala, vocês não são trabalhadores, trabalhadores estavam trabalhando, não, nós somos trabalhadores, porque para você ser diretor de sindicato, você tem que ter carteira registrada, tem que estar na empresa para estar representando os trabalhadores. Então, fazendo uma apoderação, lá em Brasília, para nós, foi um marco, foi uma paralisação, uma manifestação bonita, sabe, enquanto estava caminhando. infelizmente, no final, aconteceu aquilo lá, eu estava lá, presenciei, entendeu, você vê, eu queria saber o que era aquilo que os caras faziam, cara, os caras fazem, é uma coisa de louco, cara, eles têm aquilo lá, no olho, no coração, eles fazem aquilo, como um lazer para eles, aquelas quebradeiras, infelizmente, eu até acompanhava aí na Globo News, o comentário do Jornal das 10, e vem de encontro a isso que você está comentando mesmo, esse pessoal, eles têm uma ideologia da força, do embate, não é uma coisa, às vezes, nem encomendada, é deles mesmos, é uma coisa, fruto deles mesmos. O que a gente sente, Ricardo, Silvano, Dr. André, a todos que estão nos ouvindo, é que infelizmente, infelizmente, eu vou falar agora de uma forma não jornalística, a gente vê aí, dentro do Congresso Nacional, eu acho que as instituições, se a gente perder a confiança na Constituição, eu acho que aí nós vamos perder tudo. Estamos batendo ali, vamos imaginar o seguinte, nós já perdemos aí 80%, 20% que está mantendo o país ainda em pé, é que nós somos um país de muitos frutos, de muita riqueza, então, ainda suporta, e ainda 20% a gente está olhando na Constituição. Eu queria não falar com o sindicalista agora, eu queria falar com os cidadãos, que vocês também o são. É o que nos passa, aquela imagem, é assim, né? Primeiro, vocês fizeram aquele papel que o sindicato tem que fazer, ou seja, defender o direito ou a metodologia ou a consciência dos seus associados. Ponto. Perfeito. Missão cumprida. Num segundo momento, o que nos entristece, né? Ah, olha, o presidente está sob suspeita, o judiciário nele. Então, tem a lei, tem a justiça para fazer tudo que tem que ser feito, e nós aqui temos que nos manifestar pacificamente, e a justiça tem que ser feita. Mas o que nos entristece é ver lá dentro do Congresso, né? Uma questão de réplica, de tréplica, porque lá não tem santo, não. Nós não somos santos. só terá ali dentro, cada um puxando o seu interesse. O que que nos entristece? É ver o país parando de novo. O país não avança. Daqui a pouco, isso eu falo sempre assim, olha, se nós não bater a massa, colocar os ingredientes, colocar no forno, deixar o bolo crescer, e depois cortar e dividir, aí funciona. Eles estão querendo dividir, que nem o pré-sal. Antes de ter, já está dividindo para todo mundo e brigando com todo mundo. É essa tristeza, é essa sensação que a população fica e a gente vê aí economia parando, o sindicato sem poder agir. Por quê? Porque a economia, o país parando, o Congresso não funciona, aí começam as instituições não funcionarem. Aí nós estamos mortos. Aí é o fim de tudo. Como é que vocês veem essa situação? Bem, César, o que me deixa mais indignado é que o nosso presidente, ele está com a suspeita forte de estar protegendo o Eduardo Cunha, você vê, é inadmissível, cara, 500 mil reais por semana durante 20 anos com o cara que está preso. E se ele abrir a boca, vai sair mais coisas piores ainda. E tomar a Deus que ele abra a boca, né? Ah, com certeza. Vamos pedir a Deus que ele abra a boca. Mas a minha preocupação, Silvano, é que assim, a justiça, a gente não pode virar um estado de exceção e ir lá, falar assim, não, você tem que sair, a justiça tem que ser feita de igualdade para todos. Os indícios são muito fortes, né? Imagina você quanto presidente do sindicato, quantas vezes tentaram puxar seu tapete e às vezes tentando armar até situações com coisas que você não compactua. Então, para isso que existe a lei, para isso que existe a justiça. E aí, o que a gente imagina? Ali, não estou nem aqui imaginando que ele é santo, não. Só que o país para em cima disso. Ou seja, olha, é que nem você receber agora uma ação e você não dormir mais com ela. Você tem que procurar um advogado, falar, olha, está aqui, eu estou com esse problema e eu tenho que continuar trabalhando e o advogado tem que cuidar daquela situação. Porque senão o país para, o país trava. e ali, se a gente puxar desde a... Quando invadiram, quando descobriram o Brasil, a corrupção começou. Mas se as instituições não forem fomentadas e não deixar o país trabalhar, aí não tem jeito, cara. Eu não vejo solução para isso. E você tem razão, é lógico. O cara está com uma suspeita muito grande. Agora, a justiça é a justiça. Se ela é lenta ou não, a Constituição está lá para isso. se é ele, se foi a outra, se foi o outro. Mas o meu sentimento é isso. Vocês foram lá de uma maneira ordeira, eu acredito nisso, e aí se infiltra aquele pessoal que nós não vimos só lá em Brasília, vimos em São Paulo, na Copa do Mundo, cansamos de ver. Agora, lá dentro, para que eles foram eleitos, para nos representar, estão deixando muito a desejar. A emoção deles está falando nos interesses muito mais fortes e o país está ficando em segundo plano. é essa a sensação que eu estou compartilhando aqui com vocês. Bem, César, eu espero que no dia 6 o juiz Fachin, ele deu o veredito final, porque está tudo na mão dele agora. Até porque a chapa era uma só, né? Exatamente. Se teve que sair um, tinha que sair os dois. Agora, o que nós não podemos admitir é essa que eles estão querendo fazer eleição indireta. Eles vão escolher quem eles quiserem e vão continuar do mesmo jeito. Agora, nós queremos direta já. É o povo quem tem que escolher é quem tem que estar lá. Então, eu acho que essa suspeita em cima dele é muito forte. Não tem como ele negar vir Romero e Juca, vir aquele povo que sustenta ele lá, querer falar alguma coisa, querer tocar o Brasil adiante, sem antes fazer a limpeza geral que tem que fazer. César, eu tenho um pensamento, César, que às vezes eu sou muito radical demais, sei lá, mas eu, às vezes eu falo, eu sou muito penalizado por aquilo que eu acho, penso e falo, porque eu não penso para falar, eu falo aquilo que vem na minha cabeça. Então, os trabalhadores, eles vão perder, César, e muito. Onde você se vê? O trabalhador, ele tem uma hora de almoço, às vezes tem gente que tem duas horas de almoço, ele vai passar até meia hora de almoço só. Mas aí no caso ele não vai sair meia hora mais cedo também? Ué, que seja. Porque essa, porque vê bem, vamos levar isso para o nosso ouvinte, né? Quando você tem essa flexibilidade, por exemplo, olha, de repente, se eu saio meia hora antes, eu estou imaginando numa grande cidade como São Paulo, se o meu patrão me der essa flexibilidade de eu poder fazer meia hora menos de almoço, e eu puder sair meia hora antes por causa de trânsito, por causa disso, eu não vejo nesse caso, estou dando assim, estou dando o que está se comentando, não é a minha opinião, mas eu vejo a flexibilização como um avanço, não se perdendo direitos, porque o direito, na verdade, continua sendo a manifestação da lei. Nós vamos avançar muito nessa discussão ainda, mas eu acho que esse tipo de flexibilização eu vejo com bons olhos, por quê? Bom, eu trabalho na emissora, olha, se eu fizer meia hora menos de almoço, você me libera meia hora mais tarde, mais cedo, libero, então, eu não vejo grande perda nisso, eu não sei, mas eu escuto o seu lado e respeito também, lógico. eu estou falando isso porque tem usina nossa aqui, que você chegar no restaurante você demora de 10 a 15 minutos, até que você chegue lá e faça a sua refeição, você vai voltar atropelado de volta para o seu setor de trabalho, então, é uma coisa que tem que ser estudada, isso, é direito que nós conseguimos lá atrás, então tem que ser respeitado. Agora, nós vim aqui rasgar a CLT e o acordado sobrepôs sobre o legislado, é uma perda muito grande que os trabalhadores vão ter. É, tem alguns pontos que tem que ser analisado e muito bem discutido, meninos, durante a semana o nosso tempo aqui ele é muito apertado, mas a rádio fica à disposição de vocês, até no próprio sábado que aí a gente tem uma facilidade maior, né, de poder falar, amanhã eu não consigo porque eu já tenho uma agenda formada, mas no próximo sábado fica o convite para vocês virem participar comigo aqui, quero agradecê-lo aos dois, somos amigos aí, independente de qualquer situação e mais uma vez aí vocês democraticamente demonstrando esse brilhante trabalho que vocês fazem aí frente ao Sindicato da Alimentação. Muito obrigado Silvano e a você também, viu Ricardo? Ô César, eu que agradeço, tá, eu quero aqui deixar novamente aqui na rádio já que a gente está ao vivo, falar que aqui desse lado a classe trabalhadora que representa trabalhador não tem vagabundo, tá, são trabalhadores, são pessoas que têm família, que têm uma criação que graças a Deus a gente vem de uma criação que a gente tem que tirar o chapéu para os nossos pais, para não, sabe, então porque eu fico muito chateado, entristecido, quando você é taxado como vagabundo, então eu fico muito triste, mas eu agradeço pela abertura aqui da rádio, essa rádio aqui para mim é a melhor da região, tá, você sabe disso e a gente está à disposição, cara, o que você precisar também, a gente está à disposição, vamos aqui, se você abrir um sábado a gente vem, passa um, toma um café aqui para conversar, já está feito o convite já, para quem quiser, amanhã eu não consigo, mas no próximo sábado vocês são meus convidados, tranquilo, para quem quiser fazer perguntas, a gente está à disposição, a metodologia do Silvano é de toda a diretoria, ele tem o respaldo da diretoria, tá, o que ele fala, não é só ele pensando, é em reunião, a gente tira em reunião, então ele está respaldado pela diretoria, sabe, a gente tem uma confiança muito grande nele, nesses dez anos que ele assumiu a presidência, a gente teve muitas lutas, tá, a gente teve mais vitórias do que perca, a gente teve em dez anos aí uma média de a cada um ano, um ano e meio a gente teve de greve, paralisação, o Sindicato de Alimentação de Jabuticabó, somos muitos respeitados no estado de São Paulo, no Brasil, tá, então, o que a gente deixa é que, que nós não vamos deixar nada nos abalar, vamos continuar trabalhando, não é essa reforma que vai vir aí, que vai desestabilizar nós, tá bom, eu agradeço a você e todos os ouvintes da rádio, e a doutora Andréia também, doutora, desculpa, tá, e se você puder convidar ela para o próximo, a gente agradece. Os de casa, a gente não convida, os de casa é só chegar, ela sabe disso, já está aqui, já está testada, ela está convocada, meninos, obrigado pela participação, sejam sempre muito bem-vindos, viu, César, pois não, o nosso próximo passo, a gente vamos aguardar aí, a nossa confederação, a nossa federação, e a nossa central força sindical, a qual nós é afiliado, para ver que caminho nós vamos tomar, eu agradeço desde já, parabéns a doutora Andréia também aqui, que está convidada para participar do próximo sábado junto com a gente, não nesse sábado, no outro, quando você abrir espaço aqui para a gente, e vamos fazer um bate-papo legal aqui, queria dizer para vocês que nem Jesus Cristo conseguiu agradar todo mundo, e não é nós pecadores que vamos conseguir agradar, muito obrigado. Eu agradeço, falamos aí então, com o presidente do Sindicato da Alimentação, Silvano Pedro, o secretário-geral, o Ricardo, obrigado, nós vamos para um rápido intervalo, muito rápido, e voltamos já, muito mais notícia aqui nos 1210 da Rádio Vida Nova. Você está acompanhando Rotativa Sonora. 24 horas com você, 1210, Rádio Vida Nova. Associação Comercial, Industrial e de Agronegócio de Jaboticabal, um ponto forte de desenvolvimento de nossa cidade. A Aciaja está preparada para dar total apoio a você comerciante, empresário ou produtor rural de Jaboticabal, que acredita e investe em nosso município. A Aciaja, a força da nossa união. Rua São Sebastião, 179, Fone 3202-8625, Associação Comercial, Industrial e de Agronegócio de Jaboticabal. Somzão, três lojas para melhor serví-lo, sendo uma loja de departamentos localizada na rua Rui Barbosa, número 629, onde você vai encontrar artigos para presentes, ferramentas, brinquedos, utilidades domésticas, materiais escolares, arranjos de flores, materiais para limpeza, produtos para higiene pessoal. Somzão, ou IP Mercado em variedades. E mais, duas lojas Somzão Eletrônicos, localizada uma na Praça Dom Assis, número 130, e uma na rua Rui Barbosa, número 648, aonde você vai comprar CDs, aparelhos celulares, DVDs, aparelhos telefônicos, videogames, rádios portátiles e automotivos, ventiladores e acessórios para computadores e videogames. Loja Somzão, agora com um novo departamento de roupas, Gé e Má. Fique sempre na moda, com lindos vestidos, calças, blusas, bolsas e acessórios. Corra até as lojas Somzão. Duas lojas na rua Rui Barbosa, número 629, e outra no 648, com os telefones 3203-9935, e 3204-1230, e outra na Praça Dom Assis, número 130, com o telefone 3202-1215. Rádio Vida Nova. Odeio Show Jabuticabal. De 14 a 17 de junho, 15 anos conectando emoções. Dia 14, Bruno e Barreto. Amor, eu sou um sobrevivente, dessa noite muito louca, quase que me amou. E Júlia e Rafaela. As paredes pintadas, a cor preferida, até o nosso gosto é igual. E se falta dinheiro, a gente dá jeito, tem crise em qualquer casa. Dia 15, Gustavo Mioto. Como é que tá aí? De você faz tempo que não ouço nada. Fala um pouco, sua voz tá tão calada. Idai e Lá. Um brinde aos que tivemos, aos que temos, aos que teremos. E nunca mais, sempre sobra o que queremos. Tola com a gente, brinda tanto. 16, Guilherme Santiago. E o vigilante tá, mandando a real, não vale a pena eu, ficar passando mal. E Fido Manjeca. É hoje que eu pago suas avenidas, é hoje que eu te arranco da minha vida, é hoje que eu estou... 17, os embaixadores. Matheus e Cauã. Por que te amo eu não sei, mas quero te amar cada vez mais. O que na vida ninguém fez, você fez em menos de... E Diego e Marcel. Alô, meu povo do Detran, eu não tô com pressa, é saudade dela. Acabou a novela. Odeio o chão Jaboticabal, de 14 a 17 de junho. Eu vou. Apoio Sabinhago. Rádio Vida Nova AM. Voltamos a apresentar Rotativa Sonora. 11 horas e 49 minutos. E o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaboticabal, Saeja, está próximo de concluir uma importante obra que irá contribuir com o abastecimento de água do município. Após passar por várias etapas, o Poço Artesiano do Distrito Industrial José Aparecido Tomé está perto de ser finalizado. Além do Distrito, Coab 3 e bairros próximos serão abastecidos pelo novo reservatório. Antes da instalação da bomba, o Poço passou por obras nas partes elétricas e hidráulicas, além da edificação da Casa de Cloro. 11 horas e 49 minutos. Desde as 7 horas, o Prefeito José Carlos Ori realiza no Saguão do Passo Municipal uma audiência pública. A população presente pode conversar com o Prefeito sem a necessidade de agendamento de horário. O atendimento irá até as 15 horas. O Prefeito fala sobre a importância desse contato próximo com a população. Bom dia. Queria agradecer a toda a imprensa, dizer que é muito importante uma manhã dessa, sexta-feira, manhã gostosa. Sempre fiz, quando eu estive na Prefeitura, volto a fazer sempre que possível. Caso não esteja em Jabes Cabal é um outro motivo, mas sempre que estou, toda a última sexta-feira do mês quero fazer esse atendimento para poder atender a população de uma forma mais ampla. A Prefeitura hoje, a demanda dela é tão grande, de tantas coisas, tantos problemas que nós temos para resolver, decisões difíceis que são de governo, governamentais e de gabinete, se eu posso dizer. Então a gente fica muito preso dentro do gabinete e nem sempre a gente consegue atender a demanda de tantas pessoas. E hoje, como você mesmo disse, é a segunda no ano. Estamos aqui atendendo, já atendemos, chegamos 15 para 7, particularmente, 10 para 7 já estávamos atendendo a primeira pessoa e é interessante, então você vai tendo chance de conhecer pessoas que vêm aqui desesperadas, mães desesperadas, pedindo apoio para um filho que está com problema de drogas, é uma pessoa que trabalhou uma vida inteira na cultura, morou no exterior, uma pessoa de cultura, enfim, a gente conhece pessoas que vêm aqui por um problema de saúde na família, enfim, a gente tem chance de conversar com as pessoas para ver se é que é possível fazer alguma coisa. A gente sempre dá a palavra sim ou não, mas de uma forma olhando nos olhos que eu acho sempre isso muito importante. Então, graças a Deus, mais uma audiência pública. Também o contato com o prefeito, não é mesmo? Muitas pessoas acham que é uma figura tão longe, como o senhor mesmo falou, ficar dentro do gabinete, o dia a dia corrido, e muitas vezes a população acha que é impossível chegar até o prefeito, no entanto, essas reuniões acabam proporcionando esse tipo de encontro. eu acho que é mais para quebrar esse pensamento, que a pessoa chega uma, duas, três vezes e passa no gabinete. O gabinete fala assim, olha, ele está em audiência, não vai poder atender, ele está viajando, não vai poder atender, vamos marcar um dia, isso nunca acontece, vai passando um mês, dois meses, a hora que vem a pessoa começa a criar um pensamento de que o prefeito não quer atender a essa pessoa, a ela, e não é uma verdade. O prefeito, às vezes, nem sabe quem é que está pedindo audiência, né? Então, é esse momento aqui onde eu fico, eu fico público, propriamente, eu não fico na minha sala, né? Para quem está me ouvindo, eu não estou na minha sala, eu venho aqui embaixo, no pátio, na área térrea, e eu venho aqui, exatamente, sentando em uma mesinha pequenininha, com uma garrafa de água e um papel para anotar os pedidos e o nome das pessoas. Então, não tem aqui, aqui não tem barreira, aqui ninguém me barra, aqui todo mundo que chega é atendido. Então, eu acho que é isso que é importante, essa facilidade, essa flexibilidade para atender bem as pessoas e, volta a dizer, olhando nos olhos, isso é a coisa mais importante que tem. E na noite de ontem, José Carlos Ori ministrou uma palestra como parte da programação da Semana da Adoção. Dia 25, que foi ontem, dia nacional da adoção, dia municipal da adoção também, que foi um projeto de lei nosso, dizer que foi um momento muito especial. Primeiro, volto a dizer, que falar num evento sempre é muito bom, você valorizar o evento, valorizar a iniciativa, valorizar o dia, qualquer tipo de iniciativa, mas ontem, especificamente, para mim, muito diferente. Porque eu sou pai adotivo, tenho uma filha maravilhosa, minha primeira filha, ela é do coração, e aí, poder falar nesse momento para estimular, para falar que a gente precisa quebrar preconceitos, para falar que a gente adotar não é só levar uma criança para casa. A gente tem que adotar, hoje em dia, coisas mais simples, como bom diálogo, voltar a abraçar a família, voltar a ter amor, bom relacionamento, adotar práticas saudáveis de família. Então, foi esse o tema, bem rápido. Depois participaram também uma psicóloga falando também mais um pouco, e uma psiquiatra, que enriqueceram bastante. Enfim, eu acredito que foi uma noite muito especial para mim, particularmente. É interessante os depoimentos, as histórias que acontecem durante essas semanas. Muitas pessoas aí que estão em processo, outras que já estão com as crianças, participando também. Olha, você esteve lá e você participou, nós ouvimos lá dois depoimentos de dois casais, então tem depoimentos que são chocantes, o sofrimento, a pessoa que tinha um problema de saúde seríssimo, alojava um casal, alojava um sonho de ter filhos, aí por causa dessa doença, esse sonho parece que vai desmoronando, aí o problema de saúde aumenta, aí parece que cada vez mais esse sonho vai ficar distante, e aí vem essa oportunidade, que é uma oportunidade maravilhosa, onde todos ganham, a sociedade ganha de todas as formas, a família ganha, que é o laço da adoção. E hoje a família extremamente feliz, com um filho maravilhoso dentro de casa, que não veio pelos laços da genética, digamos assim, co-sanguíneo, mas vem pelos laços do coração, e isso, o amor é da mesma forma, tão intenso quanto. Então, graças a Deus, foi um momento particularmente muito bom. 11 horas e 54 minutos. E a Prefeitura de Jalticabal, através da Secretária de Saúde, convida para a audiência pública que será realizada no dia 31 de maio, às 14 horas, na sala do plenário da Câmara Municipal. Na ocasião, serão apresentados os dados relativos ao primeiro quadrimestre de 2017, do relatório de gestão da saúde. Mais informações pelo telefone, 3209-1500. 11 horas e 55 minutos. O servidor público de Jalticabal, interessado em concorrer às eleições para membros dos conselhos administrativo e fiscal do Serviço de Previdência, Saúde e Assistência Municipal, o CEPREM, tem até sexta-feira, hoje, para se inscrever. O candidato deve apresentar cópias do RG e Olerite e comprovar a conclusão do segundo grau. As inscrições devem ser feitas de segunda a sexta, das 8 às 17 horas, no próprio CEPREM, que fica na Avenida 13 de Maio, 530 no centro. Telefone de contato é o 3202-0995. O servidor público ativo não pode estar em estágio probatório, ou seja, período em que passa por avaliação no cargo. Na eleição, serão escolhidos cinco membros do Conselho Administrativo e três membros do Conselho Fiscal. Muito bem, 11 horas 55 minutos, mesmo com o período extenso e a realização de um sábado exclusivo para atendimento dos grupos beneficiados, Jabuticabal ainda está longe de alcançar a meta de vacinação. Assim como a média nacional, apenas 55% da cobertura total foi alcançada. Hoje, seria o último dia da campanha, mas, segundo o Ministério da Saúde, foi prorrogado esse prazo. Então, a coordenadora do Departamento de Vigilância Epidemiológica, Maura Guedes Barreto, ressalta a importância da participação de todos os grupos atendidos na campanha. Vamos à Maura Guedes. Bom dia, ouvintes. Venho comunicar sobre a nossa cobertura vacinal contra a gripe 2017. O município de Jabuticabal acompanha o país, bem como o estado, em torno de 55% de cobertura de todos os grupos contemplados este ano pelo Ministério, o que nos surpreende de uma forma negativa, porque em anos anteriores, neste momento de campanha, próximo da sua finalização, a nossa cobertura já estava próxima do ideal. Então, eu venho aqui fazer um chamado para que as pessoas que ainda não tiveram oportunidade de comparecer nas unidades de saúde para receber a dose da vacina de 2017, tenham hoje o dia para realizar a vacina. O ideal é vacinarmos 90% de cada grupo contemplado pelo Ministério. Então, nós estamos muito aquém do ideal. E se essa cobertura, ela não for atingida de uma forma igualitária, nós corremos o risco de termos a transmissão viral no município. Então, se o ano passado a cobertura foi boa devido à ocorrência de casos, assim como sua gravidade e muitos óbitos, se esse ano vacilarmos e não formos vacinados, teremos problemas futuros sim em relação à transmissão viral e à ocorrência dos casos. Então, eu gostaria de pedir para que as pessoas procurem a unidade de saúde mais próxima, o Ciaf 1, Ciaf 3, Ciaf 4, Ciaf 5, Ciaf 6, Ciaf 7, Estratégia de Saúde da Família Tereza Barbosa, o Ambulatório de Infectologia e os Distritos de Córrego Rico e Lusitânia. A faixa etária das crianças de seis meses a menores de cinco anos continua no percentual muito baixo de cobertura, bem como as gestantes. Então, quero deixar aqui um comunicado que em relação às gestantes, independente da orientação do ginecologista que acompanha o pré-natal, elas têm direito a ser vacinadas em qualquer idade gestacional sem nenhuma contraindicação. Bem como as crianças de seis meses a menores de cinco anos, todas devem ser vacinadas. A única forma de adiamento da vacina seria um quadro de febre aguda que nós pedimos para que aguarde para que não seja confundido com qualquer outra infecção. A vacina contra a gripe, a composição é com o vírus inativado, ou seja, partículas do vírus, então estas incapazes de causar a doença. Então, não deve haver restrição achando que eu vou receber a vacina e por outras vezes aconteceu de adquirir um quadro gripal. Provavelmente esta pessoa já deveria estar com a gripe incubada, porque após a realização da vacina ainda há um período de dez dias para que aconteça a proteção adequada. Então, eu peço a gentileza de que as pessoas compareçam aos serviços de saúde. Possivelmente haverá prorrogação da vacina para que melhore esta cobertura. Mas quanto mais a gente espera para ser vacinado, mais risco de exposição ao vírus da influência nós teremos nesta época do ano. Meu muito obrigada. Meio dia e programa Cartão Reforma vai atender família de baixa renda em nossa região. A reportagem é Diana Pimenta. O programa Cartão Reforma criado pelo governo federal vai atender as famílias de baixa renda que precisam reformar as suas casas. Para ter direito ao benefício é preciso ter renda bruta de até R$ 2.800. O deputado Baleia Rossi conversou com o ministro das cidades Bruno Araújo. Eu conversei com o ministro das cidades para pedir prioridade para Ribeirão Preto e para as cidades da nossa região. A minha função como deputado federal é brigar para que Ribeirão Preto esteja entre as cidades atendidas e outras cidades da nossa região. O cartão reforma não é um empréstimo é um benefício é a fundo perdido e a pessoa que tiver cadastrada não vai ter que pagar nada. Para ter direito ao cartão reforma o primeiro passo é o prefeito de cada cidade fazer o cadastro no site do ministério. Com o cartão reforma o beneficiário poderá receber de R$ 2.000 até R$ 9.000. De Brasília Mônica Cardoso Meio dia e um Olha em 2017 já foram registradas 41 denúncias de estupro em Ribeirão Preto Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado que divulgou nesta quinta-feira os dados estatísticos da segurança em abril No último mês foram registrados 12 casos porém o número pode ser maior já que muitas vítimas não denunciam as agressões Para efeito de comparação nos quatro primeiros meses de 2016 foram registrados 27 casos A Secretaria de Segurança Pública aponta que o aumento na quantidade de denúncias de abuso sexual é em razão da maior procura de pessoas por delegacias especializadas no atendimento de crimes contra mulheres Já outros crimes apresentaram diminuição de ocorrências no último mês em Ribeirão Preto Foram registrados dois homicídios dolosos que é quando existe a intenção de matar totalizando sete no ano Apenas em abril de 2016 foram cinco crimes do tipo Mesmo assim ainda foi registrado um latrocínio que é roubo seguido de morte o que não houve em 2016 Neste ano três pessoas foram vítimas deste crime no município Já os roubos foram 380 no mês tendo sido registrados 1.485 até agora em 2017 Enquanto isso foram registrados 789 furtos com 3.313 casos no ano Em abril de 2016 foram denunciados 968 furtos A quantidade de carros roubados em abril foi de 69 totalizando 266 no ano Número bem superior registrado em abril de 2016 quando foram 47 crimes do tipo registrados Na comparação com o mês de março no entanto houve queda Naquele mês foram 89 roubos de veículos registrados Os furtos de veículos foram 112 em abril No ano já são 481 Muito bem agora 12 horas e 3 minutos Amiga Geisa eu queria o Andréia Lembrando que esses dados são da cidade de Ribeirão Preto e a delegacia especializada no caso de estupro e outros mais que ocorrem com a mulher é a delegacia de defesa da mulher Eu estive a grata satisfação de estar na delegacia nessa semana onde o doutor Cláudio Toboni esteve aqui fazendo correição e pude observar também um pouco do funcionamento da delegacia que já de cabal graças a Deus funciona muito bem mas nos casos que são apresentados aqui como nós lemos aqui da Secretaria de Segurança Pública em algumas situações a mulher ela se omite em denunciar a omissão dela não pode ser usada em nenhuma maneira por nós como qualquer tipo de julgamento porque só Deus sabe a situação e a cabeça dela como ficou né Andréia César nossa você tocou num ponto crucial que eu sempre coloco né as pessoas tem mania de julgar a conduta de qualquer cidadão né então a mulher gosta de apanhar quem em sã consciência gosta de apanhar quem em sã consciência gosta de receber qualquer tipo de violência seja ela física seja ela emocional ou sexual então a gente nunca sabe o que que realmente acontece com aquela vítima então a gente tem que perder essa mania de a gente se colocar no lugar dela só pra fazer esse tipo de julgamento porque você não sabe você não vive naquele ambiente não é verdade então acho assim que foi é importantíssimo você tocar justamente nesse ponto esse ponto do julgamento e antes de mais nada eu queria aproveitar essa oportunidade aqui e agradecer a sua ida também do padre Paulinho que é carinhosamente que nosso paroco da igreja São Benedito vocês foram a delegacia da mulher viram lá participaram da correção que ocorreu com a gente lá na terça-feira juntamente com o nosso delegado seccional quero agradecer imensamente as palavras que vocês dirigiram ao delegado seccional referente não só a doutora Andréa delegada mas também como o funcionamento de toda a delegacia e o trabalho que a gente vem emprestando aqui durante esses anos desde quando eu estou atuando aqui em Jabuticabau então meus sinceros agradecimentos tanto a você César quanto a Cúria que vocês também estavam representando a CIAJA a diretoria da CIAJA e também a fundação da Rádio Vida Nova em nome do Padre Paulinho com certeza nos fizemos presentes lá representando a CIAJA Associação Comercial Industrial e Agronegócio de Jabuticabau representando a Rádio Vida Nova representando também o nosso Bispo Dom Eduardo com a presença do Padre Paulinho e também é muito importante eu aprendi a vida nos ensina temos problemas muitos todos os dias mas nós temos que começar a olhar as qualidades das pessoas eu tenho um bilhão de defeitos mas eu tenho algumas qualidades e assim sucessivamente os meus entes queridos também então nós temos que começar a olhar no ser humano porque quando a gente olha no olho do outro ser humano a gente vê o reflexo nosso e aí quando a gente vê só os defeitos daquela instituição ou daquela empresa ou daquela pessoa nós não vamos avançar então nós temos que começar a mudar temos que olhar as qualidades apoiar aquelas ações que estão sendo feitas e tentar preparar quem sabe a médio e longo prazo uma vida muito melhor para os nossos que vêm por aí então tudo aquilo que foi feito lá foi feito com muito fundamento aliás estou preparando a carta que nós vamos entregar em mãos para o governador novamente como fiz alguns anos atrás e trouxeram resultados então a gente aprendeu assim reclamar debater persistir mas também reconhecer porque gratidão é muito bonito falar que tem mas deixar só no coração não funciona não temos que colocar em prática Andréia Geisa você vai se despedir aqui deixa eu só agilizar aqui que hoje nós atrasamos um pouco o Rogério já está na linha amiga Geisa eu acho que ele está ligando agora César o telefone está tocando aqui então vamos fazer o seguinte vamos para um rápido intervalo e a gente volta você já se despede aqui Geisa ou você fica comigo e se despede na volta na volta tá bom então vamos para um rápido intervalo e a gente volta aí batendo aí a gente fica com o dever cumprido dos nossos patrocinadores e a gente tem tempo aqui para poder dialogar com o Rogério e também com a doutora Andréia é rapidinho gente você está acompanhando Rotativa Sonora 24 horas com você 1210 quilos Rádio Vida Nova o prevê sabe como o amparo é importante no momento de dor por esse motivo Jabuticabal ganhou o Complexo Funerário Terra Nossa para dar suporte a todos indistintamente no momento de maior fragilidade da perda de um ente querido agora é possível encontrar em Jabuticabal um espaço agradável construído para acolher amparar e cuidar Complexo Funerário Terra Nossa informações pelo 3202-8391 ou prevêjabuticabal.com.br Prever Sistema Prever Na hora de fazer as suas compras procure os melhores preços qualidade e bom atendimento e o supermercado de Peraldini oferece a você tudo isso e muito mais com completa sessão de açougue padaria e hortifruti com frutas, verduras e legumes sempre fresquinhas direto do produtor para a sua mesa e aceita todos os tipos de cartões Supermercado de Peraldini na Avenida Tiradentes mil quatrocentos e setenta e quatro telefone três dois zero três trinta e quatro vinte e três aberto de segunda a sábado das sete e trinta às dezenove horas faça suas compras no Supermercado de Peraldini Rádio Vida Nova Docinho, docinho Ai, ai, ai Sabia que aqui em Jabuticabal tem a pessoa certa para confeccionar os doces para a sua festa? docinhos de brigadeiro beijinho, bicho de pé casadinho, olho de sogra camafeu, pão de mel bombom de leite condensado com cereja e bombom de nozes frutinha de parafina à base de beijinho de diversos formatos bombons com vários recheios leite ninho, trufa, marshmallow cereja, licor e coco e tem mais a deliciosa palha italiana faça já sua encomenda no telefone três dois zero três cinco oito quatro quatro Jabuticabal continua unido contra o mosquito Aedes aegypti que transmite a dengue, zika vírus, febre amarela e chikungunya a luta não pode parar vamos eliminar a água parada para evitar os criadouros tampe bem a caixa de água não deixe água acumulada nas calhas e em ralos entupidos guarde as garrafas de boca para baixo elimine as poças e tampe bem os potes filtros e reservatórios mantenha pneus e outros objetos em lugares cobertos e não jogue lixo em terrenos baldios todos os dias é dia de eliminar os focos dos mosquitos Aedes aegypti participe dessa luta Prefeitura de Jabuticabal Rádio Vida Nova AM Voltamos a apresentar Rotativa Sonora Meio dia e onze Toda região ligada pela informação Na Rotativa Sonora, região em foco Região em foco Os principais fatos e informações de nossa região Agora na Rotativa Sonora Região em foco Região em foco Meio de onze eu vou me despedindo de Rotativa Sonora Volto daqui a pouco a uma hora no comando do programa Tarde Maior Um abraço César, Rogério, Matheus, doutor Andréia e todos os ouvintes César, agora é com você Obrigado Geisa, obrigado mais uma vez pela sua grande colaboração A voz de veludo da Rádio Vida Nova volta a partir da uma hora Às treze horas Trazendo o tarde maior aqui nos mil duzentos e dez Bom almoço, amiga, bom descanso Rogério Constantino Repórter mais bem informado de Jabuticabal e toda a região Seja muito bem-vindo Boa tarde, Rogério Boa tarde, César Boa tarde, doutor Andréia Boa tarde também a todos os nossos amigos ouvintes Nós vamos aí com os principais fatos da cidade e da região Olha, César, eu vou começar destacando Alguns trabalhos que estão sendo feitos na região Ontem, por exemplo, nós tivemos uma operação envolvendo a Polícia Civil, Polícia Militar Também o DETRAN e a Prefeitura Municipal de Barrinha Visando a questão principalmente desses recicláveis, né Ferrovelhos Porque o que acontece? Muitos casos aí de furto de cobre, furto de fio Inclusive há algum tempo atrás Nós tivemos aí grandes problemas ocasionados Nós tivemos furto de fio de escolas Furto de fios, inclusive de bombas de água na cidade Deixando a população sem água Nós tivemos um bairro que ficou inteirinho, escuro Por causa de furto de fios, né E aí não tem jeito, entendeu Infelizmente a ação é justamente nesses pontos Uma pessoa foi presa Vários produtos de origem suspeita também foram apreendidos E um dos casos que a gente destaca Eu vou também estar destacando Depois até gostaria, né Que a gente debater esse assunto Do trabalho que vem sendo intensificado em toda a região Por exemplo, só Sertãozinho Nós tivemos seis pessoas presas por traco Em diversos pontos da cidade Nós tivemos ontem mais um caso aí De uma pessoa presa em Itacuaritinga Essa pessoa estava saindo de um local Suspeito de um pomar de manga A polícia acabou abordando ele Com ele foram apreendidos aí 514 pendortos de cocaína No local Quer dizer, a polícia tem trabalhado E trabalhado muito, né Então eu gostaria até de comentar esse assunto aí Esse trabalho, essa intensificação Que está sendo feita Justamente eu acho que por conta da insegurança Sertão Eu até vou chamar a Andrea Para a gente poder comentar isso Doutora Faça-se uma impressão Quando a gente solta uma notícia na mídia Olha, está Foi pego não sei quantos quilos Foi pego não sei quantos assaltantes Esse trabalho Ele é feito diuturnamente Como a polícia civil trabalha Com investigação e com inteligência também Lógico que vai ter momentos Onde executado esse trabalho Vai coincidir também Com a apreensão muito maior naquele momento Mas quer dizer, é um trabalho que começou lá atrás E aí ele tem um futuro É feito o trabalho E depois ele tem a execução desse trabalho Então não é que somente naquele período É que a consequência daquele trabalho Coincide com aquele período Na verdade, César A polícia civil, como você acabou de colocar Fica a cargo das investigações Então a população A gente já colocou isso aqui para os seus ouvintes Mas a gente vai colocar novamente Quais são as atribuições legais de cada polícia A polícia militar tem a atribuição constitucional De fazer o patrulhamento ostensivo Aquele patrulhamento preventivo Ou seja, antes do cometimento De qualquer tipo de crime Então por isso que a gente vê a polícia militar Fardada, passando sempre nas ruas Para evitar o cometimento de crimes E por consequência A polícia civil tem a determinação constitucional De fazer as investigações Daqueles crimes que ocorrem na cidade Então os crimes de autoria desconhecida Cabe depois a polícia civil Tentar elucidar as autorias deste delito E é justamente aí que a gente acaba chegando Então o serviço de inteligência da polícia Principalmente nos casos de rouba banco Tráfico de entorpecentes Esses crimes de maior gravidade Homicídios, latrocínios Que às vezes o setor de inteligência Vem fazendo uns trabalhos Às vezes eles ficam durante meses fazendo um trabalho Que depois acaba desaguando Numa operação que é para poder capturar Esses autores deste crime Então não é porque foi só ali naquele momento Que chegou e desagou e pegou as pessoas Isso vem de um trabalho muito árduo Com muito afinco Que vem sendo desenvolvido bastante tempo Pelos investigadores Pelos delegados de polícia Pelos escrivãs dos setores Toda a delegacia seccional Toda a cidade tem um serviço de inteligência Toda a polícia civil Fica geralmente na delegacia seccional E depois as delegacias Que pertencem àquela delegacia seccional Também tem o seu serviço Que passa às vezes Faz até aqueles trabalhos em conjunto O serviço do GOI De todos os investigadores Das demais cidades Que pertencem àquela seccional Então é justamente isso Um trabalho que às vezes Culmina com a prisão Com a detenção de vários suspeitos De vários autores Isso daí já vem De um trabalho investigativo Ocorrido há algum tempo atrás Que vem depois Dar todo esse efetivo E aí também é importante A gente ressaltar Para mim depois entrar aí no assunto Que esse que o Rogério lançou para nós aqui O trabalho Esse trabalho de parceria Que tem as duas instituições Mesmo sendo separadas A gente percebe Há muitos anos Aqui em Japo de Cabal Que a polícia civil E a polícia militar Elas se colaboram muito E quando existe Essa colaboração Essa identificação Quem ganha sempre É a população, né? Com certeza Com certeza Eu falo que graças a Deus Eu sou uma pessoa abençoada Que eu caí numa cidade Em que as instituições Têm o respeito mútuo E acima de tudo Além desse respeito Esse trabalho de parceria Que nós temos aqui Então isso, olha Polícia civil e polícia militar Aqui em Jabo de Cabal Não ocorre em várias outras cidades Várias outras cidades do nosso estado Porque tem aquela rei institucional E tudo mais Que às vezes Acaba prejudicando o trabalho Que é a segurança pública E quem sai prejudicado Acima de tudo É a população Então aqui em Jabo de Cabal Tem esse respeito mútuo Entre as instituições Polícia civil Polícia militar Poder judiciário Ministério público E também as outras instituições Aqui da nossa cidade O poder público municipal Muitas vezes a gente precisa Igual aconteceu O que o Rogério acabou de colocar aqui Rogério, me desculpe Eu dou um bom dia também a você Antes de mais nada Esse trabalho Que foi realizado em Barrinha Então foi um trabalho Com a polícia civil A polícia militar E também um trabalho Do DETRAN E do Poder Público Municipal De Barrinho Ou seja A fiscalização municipal Porque muitas vezes Você vai num bar Que é aquele bar Que está causando Transtorno Vendendo drogas Causando perturbação Ao entorno Daquelas Da vizinhança Nas residências Ao entorno Provocando Barulho Algazarra Entra e sai de pessoas Então isso Se aquele bar Não tiver Aquele alvará De funcionamento Até determinadas horas Se aquele alvará Não tiver em vigência Cabe ao Poder Público Municipal Ir lá Aplicar As sanções administrativas Também Então tudo isso É um serviço De parceria E que é muito importante Esse serviço De parceria Porque só vai Beneficiar nós Enquanto todo Enquanto a população E além de outro Serviço de parceria Que eu sempre coloco Também É a parceria Da população Para com a polícia Quantas vezes A gente acaba Elucidando crimes E conseguindo Capturar Procurados Ou até mesmo Prender Determinados Traficantes Por conta Da denúncia Que a população Acaba passando Para a polícia Exatamente E essas operações Elas são fundamentais Para ir identificando Esse tipo de situação Nós estamos vendo aí também Rogério Guariba também Está tendo essas operações Na nossa região toda E Jabuticabal Essas operações Doutora Elas são fundamentais Às vezes Para coibir Ou antever Certas situações De crime Com certeza César Muito bem Rogério Constantino O que mais Que nós temos Para destacar Rogério César Eu gostaria De destacar Eu tive uma informação Até gostaria Mais uma pergunta Para a doutora Doutora Andréia Doutora Andréia A senhora Falou de uma questão De um golpe Que teria sido dado Teria sido tentado Esse tipo de golpe Tem sido frequente Teve mais algum caso Que a senhora pode relatar Para a gente Que o pessoal Tem falado muito Muito burburinho Sobre tentativas de golpe Doutora E até uma orientação Para a população também Então Rogério Eu não tomei conhecimento Se teve algum outro golpe Daquele sentido Aqui em Jabuticabal Na verdade Foi um conhecido meu Que me passou Foi até bom você Tocar nesse assunto Para a gente poder Passar O César sempre fala Informação acima de tudo Passar para os ouvintes O que aconteceu As pessoas Vamos supor Tinha uma suposta empresa Que teria contato Com uma empresa Aqui em Jabuticabal Passando Que olha Foi depositado Na sua conta Na conta da sua empresa Um valor X E a pessoa vai lá O administrador da empresa Daqui realmente Viu que tinha lá O depósito Vamos colocar assim Vamos supor De 10 mil reais Aí Essa Estrelionatário Falando Não tem como Nós depositamos errado Você pegar E você devolver Esse dinheiro Para a gente E aí Dá o número De uma conta bancária Para que a pessoa Possa fazer Depois dessa devolução É aquilo que a gente chama Do depósito em branco Do envelope Desculpa Do envelope em branco Ele simula Um depósito Na conta De determinada empresa E depois a empresa Que não tem O cuidado De averiguar Para ver se realmente Foi feito Ou não Acaba devolvendo E depois muitas vezes Fica no prejuízo Então foi tentado Sim Numa empresa Aqui da nossa cidade Que felizmente O proprietário Daqui foi bastante Esperto E ele Antes de fazer Qualquer tipo De devolução Foi averiguar Melhor Se realmente Tinha O depósito Tinha caído em conta E aí depois Ele constatou Que não era Então Mas quantas vezes As pessoas Acabam Caindo nesse tipo De golpe Infelizmente Aqui não é só Em Jabuticabal Mas a gente percebe Que as pessoas Ainda caem Alguns golpes Os golpes Do bilhete O golpe Das pessoas Sequestradas Enfim E acabam Sendo vítima Depois de um Estelionato O que é difícil Depois você conseguir Reaver aquele dinheiro Que você Depositou Para aquela pessoa No caso Para esses Meliantes Vamos colocar assim Muito bem colocado Doutora Aqui se começaram Os casos da semana Nós tivemos Aquele caso Do roubo Que o rapaz Tinha capaz De comprar o celular Foi roubado Nós tivemos Uma moto Recuperada E alguns acidentes De trânsito Inclusive ontem Um acidente de trânsito No Jardim das Rosas O motoqueiro Ficou ferido Esse acidente Doutora Um breve resumo Um breve resumo Das ocorrências Da semana E principalmente Dessa questão De roubo Tem coisas Até ontem Eu coloquei Uma matéria Até depois Saiu na Record De um vídeo Em um minuto Um minuto Não deu um minuto A moça parou No local Num estabelecimento comercial Deixou sua bicicleta Para fora Olha Mas é assim A filmagem Ela é contínua Mas é impressionante Menos de um minuto O tempo que ela Entrou lá dentro E saiu Levaram A bicicleta dela É impressionante E essa bicicleta Não foi recuperada Quer dizer É Umas coisas Que não tem Essa é Tipo assim Um minuto Um minuto De descuido Acaba roubando Aí A bicicleta No caso do rapaz Não No caso do rapaz Ele comprou O celular E estava saindo Todo contente Da loja E mal sabia Que estava espreita Doutora Até uma orientação Para o pessoal Então Rogério Outro dia Conversei justamente Sobre isso Com o César Também Muitas vezes A gente acaba Sendo vítima De algum tipo De crime Porque a gente Acaba Tendo alguns Descuidos Então O que que a gente Antes de eu colocar Sobre os descuidos Como que é Que aquele A pessoa Que vai cometer O crime O que que ela Analisa Antes de mais nada Primeiro Que ela não quer Ser descoberta Ela quer Chegar Repentinamente Sorrateiramente Ela quer chegar De surpresa Por que? Porque o elemento Surpresa Vai beneficiar Ela Nós Que estamos Desligado Ele não Ele está ligado Então ele vai chegar E abordar Aquela pessoa Então por isso Que a gente Tem que estar Sempre Pensando No que pode Acontecer Então se as vezes A gente está Andando com o celular Na rua Mexendo o celular Passando mensagem Ou no telefone Aquele Que está Já com a intenção De cometer O crime De furto De celular Ele vai passar Rapidamente Para poder pegar Esse celular Da pessoa Inclusive Depois a gente Vai colocar Ontem eu fiz Um flagrante Justamente sobre isso Sobre um roubo De um celular Nesse caso Da bicicleta A pessoa fala Se eu vou ali Pagar um pouquinho Se eu vou pegar Comprar alguma coisinha Não vai ter problema Então Esse tipo de descuido Que as vezes A gente pensa Que não é nada Aquele Tem uma pessoa Que está Justamente Esperando um descuido Nosso Você vai sair Você vai deixar Sua bolsa Dentro do carro Vai deixar Sacola Dentro do carro O humelhante Ele vai passar Ele vai ver Que tem uma bolsa Dentro do carro Certamente Ele vai Quebrar o vidro Do seu carro Para poder furtar Aquela bolsa Você deixa a moto Estacionada Com a chave Na ignição Então São coisas São pequenos detalhes Que as vezes A gente Acaba passando Despercebido Para o cidadão Para a pessoa comum E Depois Ela acaba sendo Vítima De uma conduta Que ela mesmo Poderia Evitar Então Na hora que a gente Chegar em casa Observar Se tem um movimento Estranho Se tem alguém Estranho Na sua residência Próximo A sua residência Porque quantas vezes A gente percebe Que na hora que a pessoa Aciona o portão eletrônico Na hora que ela está entrando Dentro da garagem Ela é abordada Por algum outro elemento Que já estava ali esperando Então são pequenas atitudes Então são pequenas atitudes Que a gente pode ter Para evitar Que depois a gente Tenha esse dissabor De ser vítima De algum tipo De crime Então são Várias situações Que a gente pode Fazer Que a gente pode Tomar Várias atitudes Que a gente pode Ser adotadas Para poder evitar Ser vítima Futura Disciplina Em prevenção Direção defensiva Serve também Para o cotidiano Nosso Com certeza A gente sempre Pensar O que o outro Pode estar fazendo Então a gente sempre Tem que estar Dirigindo Porque as vezes Na sua mão De direção Você está certinho E vem um outro Que está embriagado Vem um outro Que as vezes Não é da cidade E não conhece Qual é a sinalização Daquela cidade Acaba desrespeitando A sinalização De solo Ou no semáforo Acaba aproveitando E passa No sinal amarelo E acaba cometendo Um tipo de acidente Então a gente tem Que estar sempre Na prevenção Acima de tudo Como diz aquela frase Tudo que é demais É sobra E tudo que é pouco Faz falta Ou seja Não ficar Na neura Na neura É Mas ficar que nem um zumbi É justamente É isso daí Andréia Eu sei que você Trouxe aí um resumo Da semana Gostaria que se você Pudesse compartilhar Conosco aqui agora Bom O Rogério já falou Desse roubo aí De celular Que a gente teve Também Na verdade Viu César Eu não sei nem Por que a gente Traz o resumo Da semana O Rogério Passa pra vocês Aqui E por sinal Já falei isso Outras vezes O Rogério Sabe das coisas Vai lá Tá no site dele No grupo dele Antes Às vezes Eu estou de plantão E eu não tô Tomei conhecimento ainda O Rogério já postou Algum tipo Isso que é informação Não é Rogério E rede De relacionamentos Não é verdade Ele tem um ancestral Dele no velho F Que era o Kid Ligeirinho É Bom Nós tivemos um furto Numa residência Na tarde do dia 23 Né Agora Dia 23 Assim Foram subtraídos Vários objetos A residência Lá na avenida Doutor José Adriana Rubens Martins Lá na Nova Aparecida A pessoa saiu Pra trabalhar Quando retornou Notou Que a sua residência Havia sido procurada Pelos Pelos Meliantes Também tivemos A captura De um procurado De uma pessoa Bastante conhecida Aqui nos meios policiais Os policiais militares Foram averiguar Isso na noite Do dia 24 E Verificou Que ele tinha Um processo Que estava Um processo Inclusive Desde 2009 Do crime de furto E tentativa de furto E ele tinha sido Condenado Então Abordou Na hora que foi Pesquisar os antecedentes Viu o que tinha Que ele estava procurado Com mandado de prisão Nesse processo Tivemos esse furto Da motocicleta Que o Rogério Acabou de nos passar Agora que ela foi Localizada Logo em seguida Na madrugada Foi furtada No dia 24 Na noite do dia 24 A vítima havia deixado Por volta das 19 horas O veículo Ali estacionado Na avenida 13 de maio Próximo ali A escola de artes E quando ela retornou Pra apanhar a bicicleta Por volta das 10 e meia Da noite não encontrou E aí logo mais Por volta das 3 horas Da manhã Essa bicicleta Desculpa Motocicleta Nessa Uma Honda CG 125 Ela foi localizada E devolvida Pra vítima Ontem O Rogério Acabou de colocar Também Desse acidente De trânsito Que nós tivemos Acidente de trânsito Com vítima Um jovem De 22 anos Estava conduzindo A sua motocicleta Pela rua Fortunato Frascar Ali no Jardim das Rosas Quando um veículo Gol que trafegava Na avenida Edivaldo Balini No sentido A rodovia Também acabou Ocorrendo A colisão Com essa motocicleta E esse jovem De 22 anos Acabou sofrendo Alguns ferimentos Tivemos ainda Um furto Qualificado Lá na Na rua Angelina Costa Clara No Jardim Santo Antônio Foram furtados Alguns objetos Da residência Da vítima E ainda Um roubo De celular Foi feito flagrante Também ontem A noite A vítima Estava passando Ali pela avenida José da Costa Próxima ali Do varejão Quando ela estava Chegando próximo Do varejão Ela percebeu A aproximação De um rapaz Que se aproximou Ele estava pilotando Uma bicicleta E ele já Ela está Olha só Ela estava com o fone De ouvido Escutando o celular E não percebeu De imediato Essa aproximação Desse rapaz Na hora que ela viu Ele já estava Bem próximo a ela E ele já De posse De uma faquinha De cozinha Ele acabou Anunciando o assalto Exigindo que ela Entregasse o celular A princípio Ela até falou Que ela não estava Com o celular Mas como ela estava Até com o fone De ouvido Ouvindo música Ele acabou percebendo E já foi Em cima dela Também Fazendo nova ameaça Com aquela faca Logo em seguir Ela acabou Entregando O celular Inclusive o celular Na capinha Tinha uma Quantinha em dinheiro Além da CNH Dela E depois Ela acabou acionando A polícia militar E os policiais militares O Valmir E o Rovere E conseguiram Localizar Já esse Esse autor Lá no bairro Solar Corintiano Ele foi Logo que eles Avistaram Esse elemento Com as mesmas Características Com que tinha Passado a vítima Eles foram Abordá-lo E de imediato Ele já colocou O celular No chão E a princípio Alegou que o celular Era da esposa dele E tudo E também Estava presa Assim no cos Da bermuda A faquinha Que ele utilizou Para subjugar Aquela vítima Então posteriormente Ele acabou confessando Que realmente Ele que tinha cometido Esse crime De roubo E levado Até o plantão policial A vítima Prontamente Reconheceu Como sendo o autor E também Reconheceu o objeto Que ele utilizou Essa faca E o celular Estava na posse Desse Autor Desse Crime Então ele foi Autuado em flagrante Pelo crime de roubo Qualificado E foi encaminhado Para a cadeia pública De Pradópolis Muito bem Doutora Só para a gente Levar mais um pouquinho De informação E ilucidação E prevenção Para o nosso ouvinte Nós podemos trabalhar Com dois tipos De abordagem Pelo meliante Tem aquela Que é premeditada Ou seja Essa ninguém escapa Aquela O rapaz O meliante O ameliante Está lá parado Na praça Está observando A pessoa entrou Na loja Ela está observando Saiu com a sacola Ela está observando Ela já observou O alvo dela Então isso é o premeditado Ele passa na porta Da casa Fica observando A rotina Da pessoa Quando ela chega Com o carro Quando que vai Buscar a filha Na escola Então esse tipo De situação Dificilmente Nós todos Estamos sujeitos Agora tem aquele Que a gente pode Se prevenir E aquele Ocasional Como a doutora Diz Você deixa aí A bolsa A vista Ali dentro Do carro As vezes você Para rapidinho O carro Deixa o carro Aberto Com a carteira Ali no painel Ou no console Você para a sua moto De noite Onze e meia noite Na casa da namorada A moto lá fora Numa rua Onde não tem movimento Não tem nada Quer dizer Esse tipo De situação Pode ser Prevenido E uma sugestão Também Que eu tenho visto Que tem dado certo Aí É As ruas O pessoal Criando um grupo Nas ruas Nos bairros De whatsapp Mas não é para ficar Mandando Bom dia É aquele grupo Onde Visualizou Alguma situação Eles já no grupo Falam Olha Tem uma pessoa Assim Assim Assado Cuidado Já liga na polícia Quer dizer Esse tipo De ação É de super importância Para que a gente Possa Resolver Jamais Mas amenizar E muito O alto índice Que vem acontecendo Né doutora Com certeza César E é muito bom Você colocar isso Daí Porque realmente Aqui Em Jabuticabau Vários bairros Já estão se organizando E fazendo esse tipo De grupo E aquele grupo É utilizado Só Para Informações Desse Vies Entendeu Ou está acontecendo Alguma coisa estranha Ali naquela Nas proximidades Daquela residência Então Olha só Como que é importante Além de você Ficar Ligado Vamos colocar assim Você ficar Prestar atenção O que está acontecendo Ao seu redor Que é isso que a gente colocou A gente sempre ficar Observando O que está acontecendo Você também auxilia Às vezes O seu vizinho Que saiu Está trabalhando Você está ali Na frente da residência Ou ele foi viajar Do mesmo jeito Que você pode Ajudá-lo Evitando um crime Na residência dele Depois ele pode Ajudá-lo Evitando um crime Na sua residência Então é muito importante Mesmo que as pessoas Se organizem Que os vizinhos Se organizem E criem Esse tipo de grupo Hoje em dia Nós temos essa ferramenta Que é tão rápido Que muitas vezes As pessoas Acabam utilizando Para o mal Vamos reverter Isso para o nosso Próprio bem Não é verdade? Então vamos conversar Com os nossos vizinhos Conhecer Quem são os nossos vizinhos Às vezes a gente não sabe Nem quem é Que mora na residência Ao lado Na residência dos fundos Na residência da frente Então é muito importante Fazendo um social Justamente Faz uma reunião Ali numa Das residências Vamos trocar o telefone Vamos trocar qualquer tipo De informação E se tiver Qualquer Suspeito Qualquer Ação Diferente Daquela rotina Habitual Daqueles moradores Porque os moradores Sabem mais ou menos A hora que você chega Para trabalhar Do trabalho Desculpa A hora que você vai sair Para levar sua filha Na escola O dia que às vezes Você é vendedor Você não está Na sua residência Se a sua residência Está sozinha Os vizinhos Ali têm esse conhecimento Então nada mais Do que a gente Utilizar isso A nosso favor A nosso benefício Porque hoje pode ser Eu a beneficiada Amanhã pode ser você Não é verdade? Com certeza Então é De suma importância Mesmo que nós Enquanto sociedade Também possamos Nos organizarmos Para poder Fazer Algum Tomar algum tipo De atitude Para que a gente Não possa Não venha Acima de tudo A ser vítima Desses crimes Que esses crimes Às vezes Ocasionais Que você colocou É óbvio Que se tem aquele crime Já que a pessoa Está premeditando No caso De um sequestro No caso De um roubo De maior Gravidade Ou até Num furto Numa residência Que eles vão furtar Muita coisa Eles vão estudar O comportamento Daquela vítima Mas Nunca teve Tão necessário O almoço De domingo Da família É A palavra De Deus E o uso Dos meios De relacionamento De relacionamento Para o bem Justamente Para o bem A gente tem que aproveitar Usar isso Para o nosso bem Porque a gente vê Tanta coisa Sendo Essa internet Você vê Outro dia Nós tivemos Recentemente Aqui na nossa cidade Uma moça Sendo exposta As pessoas Compartilhando Vídeos Para que a gente Cometer um tipo De ação Dessa Hoje é a moça E amanhã E se fosse a sua irmã E se fosse a sua mãe E se fosse a sua filha Por que a gente Tem que compactuar Com essas coisas erradas Achar graça E transmitir Esses vídeos Não é verdade? Então vamos usar isso Para o nosso bem Para que a gente Ficar usando Quando é coisa ruim Quando eu recebo coisa ruim Quando eu recebo coisa Que eu nem repasso Nem repasso Para que? Já deleta Esse tipo de coisa A gente tem que saber Sempre se colocar No lugar do outro Eu acho que isso é tão importante A gente Ter algumas atitudes Puxa vida Será que se eu fizer isso daqui E se fosse eu Que estivesse sendo Compartilhado Sendo vista Desse jeito Eu gostaria A gente não tem mania De se colocar No lugar do outro Né César? Estamos vivendo Uma falência De amor ao próximo Nossa Umas coisas De falência Inversão de valores Que é uma coisa assim Estrondosa E você colocou agora Seu almoço em família A pessoa Em quem acreditar Um Deus Que você acreditar Tão importante isso Você ter amigos Você ter Usar A internet Essa ferramenta É tão boa Hoje em dia Esse WhatsApp Uma ferramenta Vamos usar Para o bem Vamos usar Para aquilo Que nos traz Que nos complete Que traz alguma coisa De bom Para nós Ou então Para o nosso próximo Para que a gente Ficar usando Para o mal Então é isso daí Eu acho que a gente Tem que dar maior apoio Para as pessoas Que estão se organizando Esses vizinhos Que estão se organizando Para montar Esses grupos E se você perceber Qualquer coisa estranha Qualquer movimentação Diferente Qualquer pessoa Que não faz parte Daquela rotina Da rotina dos moradores Ao entorno Da sua residência Não custa nada Ligue para a polícia A polícia vai lá Diz que no 9-0 Os policiais militares vão Eles averiguam Eles puxam A pesquisa Dos antecedentes Daquela pessoa Às vezes é uma pessoa Que está procurada Às vezes é uma pessoa Que realmente Vai cometer algum crime Então a gente Nós enquanto cidadãos Também temos Que exercer Não a cidadania Só na hora do voto Exercer atos de cidadania No dia a dia No cotidiano Da nossa vida Muito bem Agora exatamente 11 horas e 41 minutos Eu vou começar A me despedir aqui 12 horas E o César 12 horas É 12 horas Perdão 12 horas e 41 minutos É que a gente não almoçou Ainda fica aquela gula É, né É verdade 12 horas e 41 minutos Rogério Constantino Mais um dia Com a graça de Deus Mais uma semana Mas para nós Não acabou ainda não Temos o Cidade em debate Amanhã, né Rogério Com certeza César Com certeza Amanhã a gente vai estar Trazendo todas as notícias Olha, eu gostaria De agradecer muito A doutora Andréa Pela disponibilidade De vir na rádio Explicar Doutora, a gente passa As notícias do dia a dia Mas eu acho que isso que a senhora faz Esse trabalho que a senhora faz Até, até comentei isso Com o doutor Doutor Boni Você viu ainda Doutora Oswaldo Não, não Ela é nossa representante E ela que vai para a imprensa Eu não gosto de falar Mas ela está lá Representando toda A política civil Da cidade E o doutor Oswaldo Ele é uma pessoa Tão inteligente Também tão culto Ele poderia, né Mas ele fica todo com vergonha E fala Não, Andréa Você que é a política Você que vai lá Representa a polícia civil Para a gente, né Eu fiquei sabendo Que você esteve lá Falando com o nosso Delegado seccional Parabéns aí, viu Rogério É isso daí mesmo É isso, doutor E eu gostaria de agradecer Porque eu acho que é isso A polícia cidadã A polícia parceira Da comunidade E é isso que a senhora faz Quando a senhora vem na rádio E faz todo esse resumo Orienta as pessoas Eu acho que a polícia parceira É a melhor polícia que tem, né Porque as pessoas Com certeza Não param De achar que a polícia É tipo assim Entendeu A polícia é uma coisa A sociedade é outra Não A polícia e a sociedade Tem que caminhar juntos Então esse trabalho Que a senhora faz É fantástico Eu gostaria de deixar aqui Claro, agradecer muito A senhora O César aí Que teve essa brilhante ideia De trazer toda a senhora Que olha Realmente Faz a diferença, doutora A senhora pode ter certeza Que faz a diferença A comunidade Ficar informada Saber E principalmente Saber que a polícia é parceira Que a polícia É cidadã Tanto é que Não estou aqui Jogando firula não Mas os índices De Jabo de Cabal Apesar de preocupantes Que todo mundo se preocupa Acreditem Na nossa região Está bem pior Eu acho que se esse trabalho Fosse em toda a região Com certeza Daria resultados Muito expressivos Doutora Parabéns mesmo Muito obrigada Muito obrigada mesmo Viu Rogério E é isso aí Até porque Às vezes a pessoa Vai na delegacia E fala Eu queria que você Desse um susto No meu marido Não, a gente não está lá Para dar susto em ninguém Até porque Ninguém é monstro Lá também Não é Rogério Mas A gente escuta isso E é isso que você colocou A polícia Ela faz parte Da sociedade Porque se Aquela sociedade Estiver doente Estiver com problemas Estiver Em um índice De criminalidade Muito grande Nós também Vamos sofrer com isso Até porque Eu moro em Jabuticabau Minha família Também reside em Jabuticabau Então a gente quer o melhor Para a nossa cidade Então é isso daí Essa parceria Essa união de forças Acima de tudo Que eu falo que Cada um É um elo Dessa corrente Para essa corrente Transformar na corrente do bem Então tem a polícia civil A polícia militar Vocês da imprensa Que faz um trabalho excelente Leva a informação A orientação Para os ouvintes Porque aquele que está Escutando o programa Às vezes ele não tinha Essa noção Nossa, agora eu vou prestar atenção Mas realmente Olha, você vê Às vezes eu ando tão Andando na rua Tão despercebido Que às vezes a gente Acaba sendo vítima De um crime Então é tudo isso A polícia A polícia Os órgãos É o poder público municipal A câmara Poder judiciário Ministério público E acima de tudo Nós enquanto sociedade Você vê Essa união de vizinhos É a sociedade Nós estamos nos organizando Para evitar que nós mesmo Possamos ser vítimas De um crime de furto Um crime de roubo Ocorrido com a gente Ou com a nossa residência Com o nosso imóvel Então é muito importante isso E fazendo um adeno A tudo isso A ideia é essa mesmo Além de trazer Uma pessoa competente Com discernimento E experiência Para levar mais informação Ao nosso ouvinte Que é esse o objetivo Nosso aqui Mas também As coisas se completam Para quebrar um pouco Esse paradigma também Para não deixar aquela impressão Que a polícia Está longe da sociedade É, justamente A doutora André É de carne e osso Ela tem família Ela tem dor de cabeça Ela tem problema Mas além de tudo Ela cumpre com o dever Com aquilo que ela prestou Com aquela obrigação No sentido de prestar Um bom serviço Para a sociedade Então a intenção Da emissora também Quando eu tomei Essa atitude É nesse sentido também De fazer aproximar A população Das autoridades Dos profissionais Eu acho que vem Completar isso E a doutora disse Doutora Quando chegar alguém lá E falar assim Por favor Vai lá e dá um susto Eu tenho conhecido Que um dia eu falei Quanto é que você cobra Para assustar uma casa De três quartos Sala e cozinha Ele ganhou Muito bem Rogério Constantino Aquele abraço E até amanhã Rogério Grande abraço a você César Grande abraço Doutora Andréa Sempre agradecendo A parceria E também a todos Os nossos amigos ouvintes Um grande abraço E amanhã nós estamos de volta César Grande abraço Deus quiser Cidadesonline.com.br É Rogério Constantino Doutora Andréa Mais uma sexta-feira Com a graça de Deus Podemos trazer aqui Bastante informação Para os nossos ouvintes Obrigado mais uma vez Pela sua presença Por estar junto conosco Deixa só o Matheus Testar lá Isso Por estar junto conosco Aqui Levando essa proximidade Levando acima de tudo A polícia civil Mais próxima da sociedade Nosso muito obrigado Eu que agradeço Eu agradeço a oportunidade De estar com vocês E quando eu não posso vir Eu sinto falta Daquela semana De entrar Esse bate-papo gostoso Essa troca de informação Não só entre nós Mas também acima de tudo Passando isso Para os seus ouvintes Então Eu quero agradecer Imensamente Essa oportunidade De estar aqui com vocês Aqui na Rádio Vida Nova Agradecer novamente Por você E pelo Padre Paulo Terem ido A Delegacia da Mulher Conversar com o nosso Delegado seccional Essa semana E agradecer O carinho A gente Pensa assim Como que a Rádio Vida Nova Realmente é ouvida Na nossa cidade Você não tem noção O carinho Que eu recebo Das pessoas Que elas me encontram Na rua Ai doutora Eu escutei só na rádio Então outro dia Eu fui lá Na festa São José Operário E encontrei São Moisés A Edna E eles vieram conversar Falando que escuta sempre A Rádio Vida Nova E escuta a gente Aqui no ar Até eu mesmo Quando eu estou trabalhando Em Sertãozinho Por isso que as vezes Eu ligo para você Qual que é o link Mesmo Eu entro no link E escuto Os outros parceiros Aqui da rádio O João A Renata Eu aproveito para escutar Isso daí também Lá em Sertãozinho Então eu acho que esse programa Esse formato de programa Que vocês aqui da rádio Você enquanto diretor Está colocando Para a nossa cidade César Foi assim Essencial Foi muito bom É participativo Traz a comunidade mais próxima Leva as outras pessoas Você vê Tem delegado Tem professor Tem A Renata Que é a enfermeira Então que também Leva o conhecimento deles A visão deles Para que a população também reflita Conforme aquela visão Daquele profissional Então parabéns para vocês Parabéns ao Rogério Rogério qualquer coisinha Ele está sempre indo atrás Buscando e perguntando Quem tem informação Quem tem fotografia Para que é isso? É para informar o ouvinte Informar aquelas pessoas Que acima de tudo Acreditam Vocês conseguiram dar uma credibilidade Não só ao jornal online Como também aqui A Rádio Vida Nova Com certeza E já trazendo aqui De primeira mão Só estamos definindo Se vai ser na segunda Ou na quinta-feira O professor Amaral Estará conosco também Participando da bancada Nossa O professor Amaral Ele é de uma capacidade Ímper também Olha Parabéns pela escolha César Parabéns mesmo Andréia Obrigado Bom final de semana Um abraço ao Eduardo Que tudo de bom aconteça Amém A Luísa E a todos os seus Muito obrigado Um ótimo final de semana A todos vocês Um ótimo final de semana Aos ouvintes da Rádio Vida Nova Tenham todos Uma ótima tarde Que fique acima de tudo Na presença de Deus E que Nossa Senhora Maria Esteja à frente De cada lar da nossa cidade Muito bem Agora Antes de eu chamar o intervalo Aqui Porque daqui a pouquinho Vem Matheus Alexandre E o Evandro Ferreira Embola no Barbante Gente Você que queira Você que vai participar Da 35ª edição Da Festa do Quitute Termina hoje Às 17 horas As inscrições Para os artesãos Que querem expor Aqui na festa Tá Fica aqui o convite Registrado mais uma vez Já falamos aí Durante a semana Então as inscrições Tem que ser feitas Hoje Até as 17 horas Lá na escola de artes Tá bom Quer maiores informações Você liga no 3202 8561 Um beijo no coração De cada um de vocês Se Deus quiser Eu volto amanhã A partir das 11 horas E lembrando que amanhã Às 7 horas da manhã Tem 1210 É notícia É com ele Matheus Alexandre Comandando aí O 1210 É notícia E depois vem com o show Da manhã Alegrando aí Daqui a pouquinho No Tarde Maior É ela A voz de veludo Da Rádio Vida Nova Geisa Carla Tchau gente Muito obrigado pelo carinho